Falando inclusive em período climático, né gente, mudança climática, olha só, o Brasil enfrenta a maior seca da história, diz o órgão do governo federal, e coloca em alerta as bacias do rio Paraguai e do rio Paraná. A reportagem é do Israel Espíndola. A falta de chuvas e as altas temperaturas fazem com que o Brasil viva uma crise climática sem precedentes. De acordo com dados do Centro de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, a Semadem, o país tem 1.095 cidades sofrendo com secas severas ou extremas, e os rios, antes navegáveis, estão secando. Essa é a seca mais extensa e mais severa já vista no país, superando a estiagem de 2015. Especialistas alertam que a estação seca ainda deve seguir até outubro e o cenário deve piorar. Essa situação acende a luz de alerta para o rio Paraná. De acordo com os dados da Semadem, mais de um terço do território nacional, o que equivale mais de 3 milhões de quilômetros quadrados, enfrenta a estiagem na sua pior versão. E de acordo com a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o CENTEC, a previsão de chuva para a costa leste de Mato Grosso do Sul deve ficar abaixo da média. Na região da Cascalheira, onde é a represa da usina hidrelétrica de Jupiá, em Três Lagoas, é possível ver pescadores caminhando tranquilamente no meio do rio, de tão raso que alguns trechos estão. A ONG ECOA divulgou nesta semana em seu portal um estudo onde a bacia do rio Paraná pode enfrentar sua terceira crise hídrica em menos de 10 anos. Com a queda no volume de água das represas destinadas à geração elétrica na bacia do rio Paraná, no Brasil, as represas da bacia são responsáveis por mais de 60% da geração hidrelétrica. Quando o volume de água nas barragens se aproxima do crítico, são acionadas termoelétricas, onde o custo por quilowatt de energia é muito caro. A última chuva que caiu aqui em Três Lagoas foi no dia 24 de agosto e nem foi tão expressivo assim. De lá pra cá, o município vem sofrendo com esta estiagem. Mas, de acordo com a CTG, o nível da represa segue em sua normalidade. Como explica o gerente de engenharia de operação da CTG Brasil, Paulo Henrique Librais. A referida usina integra o Sistema Interligado Nacional, assim como todas as usinas hidrelétricas do país, e tem em sua operação coordenada pelo Operador Nacional do Sistema, ONS, conforme os procedimentos aprovados pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, tanto no que se refere à produção de energia, quanto ao controle do nível do reservatório. Nesta segunda-feira, 2 de setembro, o reservatório da Usina Hidrelétrica Jupiá encontra-se na cota de operação normal determinada pela outorga da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, ANA, entre 279 metros e 280 metros, e com uma defluência média aproximadamente em 4.200 metros cúbicos por segundo. Há de se ressaltar que a CTG Brasil adota todas as medidas para o cumprimento das deliberações oriundas da Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, ANA, do ONS, e naturalmente está em conformidade com as determinações do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico Brasileiro, CMSE. Tchau, tchau.